Estimado presidente Lula, meu nome é Jennifer Geon, tenho 22 anos, sou a primeira filha de Chongjin Geon, que está preso na sede da Polícia Federal de São Paulo desde julho de 2006. Tenho duas irmãs com 21 e 19 anos, também nascidas aqui no Brasil. Só possuímos cidadania brasileira. A minha mãe é naturalizada brasileira e o meu pai está radicado aqui no Brasil há mais de 30 anos. Nós cinco somos brasileiros de coração e temos muito orgulho do nosso país. Meu pai está pagando há 10 anos por um crime que ele não cometeu. A minha família sofre por mais de 10 anos com pressões e ameaças. Vou tentar resumir o caso, presidente. Meu pai foi preso na Coreia por causa de não pagamentos dos carros importados da Asia Motors do Brasil. O juiz de plantão examinou o caso e disse que não havia crime e ele foi solto. Mas, dez dias depois, o meu pai foi convocado pela promotoria e foi preso com acusações falsas. Assim, ele ficou preso por seis meses, que é o tempo máximo na Coreia para provarem que realmente há crime. mas, já que não acharam nenhuma culpa, eles criaram uma outra alegação. O aumento de capital foi fraudulento. É verdade que houve esse aumento de capital aqui no Brasil. Mas como é que o meu pai é o único preso, enquanto as outras cinco pessoas que assinaram o contrato nunca foram questionadas? A verdade sobre esse caso nunca foi contada. Acredito que por causa do poder que um grande anunciante tem sobre a mídia, tanto aqui quanto na Coreia. Ao contrário do que as pessoas leram nos jornais, o meu pai não fugiu da Coreia para o Brasil. Ele voltou para o Brasil para tentar resolver este mau entendimento e provar a sua inocência. Se tivesse havido um crime, fraude ou desfalque, esse teria acontecido aqui no Brasil, pois o projeto da fábrica era em Camaçari, Bahia. Se o meu pai realmente tivesse culpa, nunca teria voltado para o Brasil. Aliás, presidente, se o meu pai realmente tivesse dado um golpe na Coreia, por que ele faria a sua família correr risco de vida, nos levando para morar lá? Presidente Lula, o nosso pai foi vítima de uma conspiração e um monte de mentiras. Só queremos ter a oportunidade de apresentar estas provas ao senhor e à justiça brasileira. Se o meu pai for extraditado para a Coreia, sabemos o que vai acontecer com ele, pois ele é a prova viva que houve vários atos de corrupção das pessoas tão poderosas que estão impunes. Meu pai trabalhou muito para poder alcançar suas conquistas. Ele é o meu herói e a pessoa que mais admiro no mundo. Há dez anos, a minha família vive uma vida em agonia, sem pai e marido, que sempre se dedicou à sua família. Nós queremos o nosso pai de volta e, mais que nada, justiça. Por favor, nos ajude e dê uma chance de vida para o meu pai. Muito obrigada pela sua atenção. Jennifer Gion. Obrigada. 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 Obrigada.